Demetrius Chrisma Johnson, lutador de MMA que dispensa comentários né mano, o cara foi 12 vezes campeão do UFC mano, o cara é zica do pântano Ele saiu fora do UFC, hoje em dia tá competindo pelo ONU Championship, que também tá abalando lá, o cara tem 37 anos, não parece, mas tem E outra cara, ele tá se aventurando nos campeonatos de Jiu Jitsu, ele é faixa marrom e olha só o que ele aprontou no absoluto do Pan-Americano Que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, dá uma olhada Olha só galera, vai começar a luta aí, ele tá ali se concentrando né, vai pegar um bigorna Mano, o cara devia ter pelo menos aí uns 20, 30 quilos chutando alto aí né cara, olha lá a diferença de tamanho, você é louco rapaz Mas Demetrius mano, é um cara impressionante né velho, defendeu tantas vezes, entrou no UFC, mostrou aí que é zica, 37 anos de idade Isso serve pra vocês que falam aí que tá velho demais, não sei o que lá, se liga só mano, o cara trocando uma força com gigante ali Muito bom de Jiu Jitsu, já tem nível de faixa preta aí tranquilamente né mano E por mim ele já teria pegado no pódio aí né cara, se eu não me engano nesse campeonato aí ele ganhou a categoria e ficou em segundo lugar no absoluto Eu acho que foi isso aí, oi telasquinha, olha só isso aí mano Olha o cara, o jeito que ele tá jogando, a sorte que ele tem uma base muito boa e quando o cara vai arremessar ele, ele dá uma pesada né Porque senão o cara tinha jogado ele lá na rodovia, você tá doido? E ali ó, lógico que tem que estudar bem né cara, porque se ele tentar fazer alguma coisa e o cara cair por cima, ele lasca o rolê né Então ele tem que se manter por cima todo o tempo né cara Mano, Pan-Americano que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo né cara, você é louco? Tem gente que fala que é mais difícil que até o próprio mundial Porque reúne ele a nata da nata da nata, apesar que esse mundial desse ano também é um bagulho, ele vai ser louco hein Você é louco rapaz, pra quem acompanha o jiu-jitsu sabe que tá muito acirrado, muitos caras bons cara, você é louco rapaz Mas vamos lá, não dá nem pra ver, ele tem hora ali rapaz, se liga aí, que doideira, é gigante esse cara aí, você é louco Mas eu não sei o tamanho do Dermatis, mas ele deve ter 1,55m por aí, e esse cara deve ter 1,80m, 90m, sei lá Só sei que o cara é muito grande Ah, tem muitos caras do peso dele, ele é peso mosca no UFC né mano Aí ele tá, ele tá pôndo a cara de loucura mesmo né, tá nem aí rapaz Dá pra ver que é um competidor nato né mano, um cara que não tem medo de nada Né, porque pra entrar num campeonato desse aí, e pegar caras, porque esses caras aí galera, esses caras aí não são bobos não viu São competidores Derrubou rapaz, olha só, nossa mano, esse giro que ele deu velho, que absurdo que foi Caramba, pra você ver como é que a base faz uma diferença monstra Porque se a outra teria capotado e caído por cima, e acabou né cara, o cara pesou por cima dele ali e já era Então ele tem que se manter todo o tempo por cima ali né Que doideira mano, isso aí são treinos de wrestling né mano Treinos de base, que faz toda a diferença na luta no MMA então né cara, você é louco No MMA ele lutando peso a peso o bicho voa né, você é louco, não cansa É... 300 mil por hora A Ferrari, zero a 100, 3 segundos sem parar E ele já tá buscando atacar o cara ali né mano, ele vai ficar fazendo o que ali né Vai tentar laçar a lapela ali e pôr o menino pra dormir Olha lá, agora o cara vai tentar pegar a faixa e capotar ele Isso é o que todo cara grandão faz quando perde os 100kg ali né velho Ele vai tentar segurar a faixa e dar aquela capotada Mas o Dermetrius ele não para cara, o problema dele é que ele não para Tipo assim, ele não dá aquele tempo do cara raciocinar e fazer alguma coisa Ele fica ali todo o tempo atacando, cuidando da base E ficando numa posição que é contra a mão do outro cara que tá por baixo né Então vocês podem ver que ele não deixa ele ficar de frente pra ele Então não tem como o cara fazer muita força E se ele for sair pra lá ele vai dar a costa né velho Aí tchau O Dermetrius pegou a costa e ele não... Você acha que ele perde a posição velho? O cara tenta todo dia pra isso mano, tá não perdendo nenhuma posição boa que ele chegar E ali ó, o cara tá tentando buscar uma pegada que dê pra capotar Só que ele não deixa Olha como ele mata a base do cara ali Jogando a perna dele atrás da coxa ali do grandão né Então o cara não tem força pra supinar velho Olha lá, toda vez que ele vai supinar ele tá dois passos na frente Então é muito difícil de você fazer força se você ficar explodindo de toda hora lá Isso que acontece Montou e já soa fora Olha como ele não deixa, ele não dá espaço pro cara Meteu um gancho ali já O cara tá parado Olhando pro tempo ali né mano Pros pontos né Mas eu acho que até agora ele ganhou só dois né De joelho na barriga e da passagem de guarda E dois da queda, foi isso? Perdi as contas já Olha lá Agora tá ali ó O povo que tá filmando Se eu não me engano é a mulher dele que tá filmando Muito massa isso aí né cara Sei que é só mulher no campeonato Só que loucura, que da hora Que isso, show demais Agora ali ó, olha só mano O cara capotou e ele já caiu na posição boa de novo Ele não perde a posição boa hora nem uma Mano, o cara é muito bom de jiu-jitsu Ele é muito bom cara Ele é acima da média Ele é black belt já tem tempo aí né Eu não sei porque ele tá nessa faixa marrom até hoje Tem que jogar fora essa faixa marrom que você tá doida pai Olha, olha a capotada Nossa mano Olha só a força que ele teve no quadril Pra poder voltar de barriga pra cima Cara, é por isso que eu falo É muito importante você treinar a base Porque, olha lá, o cara cansou já De tanto tentar capotar Olha, que que é isso rapaz Olha o que que ele fez nesse mergulho E pegou Caraca mano Olha esse cara mano Meu Deus do céu E o cara ali né mano Além de ter perdido Ele é fãzão Olha só esse giro Mano, ousado hein Ousado Cara, é um showman no jiu-jitsu Absurdo Eventos de jiu-jitsu Chama ele pra lutar Pelo amor de Deus É show garantido Top demais Cara, deu show Tirou onda Pena que ele ficou em segundo Mas não interessa Ali nas cabeças Campeão Mas esse galera Esse é Demetrius Johnson Né cara Mano, o cara é absurdo Ou não é O que que ele aprontou Com um cara que é 35kg mais pesado Que ele Você tá doido O homem é brabo demais Deixa no comentário O que que você achou Dessa luta Se você assistiu O Panamericano Que tava muito bom Foi top Só lutão Principalmente na faixa preta Mas é isso Passa nos links Que estão na descrição do vídeo Vou o Kikimonos Usa o cupom JULIFE Topway Usa o cupom JULIFE Também Pra dar aquela força Aí né mano Tamo junto Até a próxima E fui Tchau